E aí meus queridos amigos, voltamos depois de muitos anos Voltamos depois de muitos anos com Monster Hunter World, cara, voltamos Ainda não lançou o que eu queria que lançasse, né, pra gente poder trazer aqui, mas Mas, voltamos do mesmo jeito, eu vou fazer a missão aqui do evento Dois liberado, seria de matar os dois huracan, beleza? Não é tão difícil não, é ranking 7, então fica mais suave A gente comeu um pouco, eu tô no ranking 56, tô com 1326 de ataque com a arma aqui do próprio Zorag Magdara Ela tá no ranking máximo, tá? A gente já tem um pouco de dinheiro ali, dá pra ver, né? Um pouquinho só, vinda 416, a gente tá com a armadura completa do... É, uau, esqueci o nome dele Do, do, quem é? Nerd gigante O nosso mestre também tá com a armadura completa do nerd gigante Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos acabar com esses dois huracans aí Creio que não seja difícil, né, eu já lutei umas duas vezes já contra eles Vai ser, creio que, suave, então a gente vai fazer essa lutinha básica Ó, já tem um ali, eles sempre ficam nos lugares mais básicos que tem, que você já sabe onde estão, entendeu? Tem um tipo, é... de boas A gente já chega com um manto de vitalidade, né? Porque é melhor É bom colocar a armadura do próprio nerd gigante, pra quem gosta, né? Porque ela tem o... habilidade de agitador Então você ganha mais ataque com ela, entendeu? É interessante Vamos dar uma volta nele aqui, vamos conversar com ele E aí, meu queridinho Opa, garotão, o que tá acontecendo, mano? Esse mundo tá cruel Ele vai querer bater a cabeça Vou bater o queixo, sei lá Ah, nem a jantou, né, garotão? Ai, quase, hein? Mano, esses pernilongos da vida, eu não sei por que eles vêm a montanha Caraca, um bicho parece que se transporta, mano Eu vou tentar bater, o bicho não morre E aí, garotinho Vamos lá Vamos lá, vamos conversar Vai Isso, meninão Carrega Ah, não, para Olha lá Não sei se vocês perceberam A gente ativou a habilidade de agitador Aumenta o ataque do nosso carinho Ô, caraca Ó, 1.508 de ataque Acho que não vai não, hein? Acho que não dá não, hein? Bosta Esse ramo Ah É bom a gente usar esse aqui do campo, cara, galera Dá vontade pra caramba Esse daqui principalmente por a gente dar aquela escorregada Não vamos conseguir pegar ele Ah, não, vamos sim Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá Já era Nossa, tomamos aí Cara Ah O ruim só é o fio do próprio martelo que a gente está usando É verde Ih, vai explodir Vai, vai, volta, meu irmão Ah, o outro ali vindo Garotão, você pode vir Pode mandar quem você quiser Eu não sei qual é o problema ainda Pode mandar quem você quiser Ah, mano Aí fica difícil ficar gritando no meu vindo Acho que eu sou o quê? Isso, bate o queixinho Não Ai Vamos marcar só ele lá pra baixo Nem sei o que está acontecendo Tá, você não sabe o que está acontecendo O pessoal faz Então Aqui eu já não vou conseguir atacar ele Quer ver? O outro vai vir Se ele levantar a gente não vai pegar É, não pegamos Ah, não, acertamos Dá pra fazer o último Nossa, aquele Já era, meu irmão Então A gente está no mesmo, eu acho, ainda Não sei se a gente mudou Não, a gente está no mesmo Não, não estamos não Acho que mudou Ah, são dois, né A gente não consegue nem ver qual é qual aqui Mas os dois vão morrer de qualquer jeito Então não indifere Não, indifere não Indifere na verdade Opa Parece que está rolando treta aí Ai Não, não vou ficar lá não Não, não dá pra acertar Não dá pra usar o campo Vem pra cá Vem pra cá Isso, agora Isso, colabora Opa Nossa Que vida da mãe Vai acertar Uh Uh Escorregar Mas não Não escorregar não Nossa senhora Minha vida Não Ih, garotão Confiando muito na armadura Vai que dá Aqui Isso Tá, sai Vamos esperar alguém mudar de campo Porque aí a gente tem que estar É Renovar a espada Ele já vai mudar já na verdade Eu acho Espão de atirador Já foi O outro vai mudar Só que a gente não vai pegar o outro A gente vai pegar esse que está aqui Fazer ele mudar Fazer os dois mudarem Isso Vai mudar também Vai Vai, mais uma Nossa Assim que vem acertar, né Tipo O ataque mais forte Vem aqui, garotão Vamos conversar Vem aqui Nossa, nem acertou Nossa, acertou Nossa, o bagacinho Ai Vai E aí Droga Ah Vai, 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 vai Ares quebradas Vamos nesse daqui Isso daqui é melhor Tem que se acertar, né Erram, quer ver Sabia Já da mãe fica levantando Cara, isso é difícil Pra mim aqui, né Nossa 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 Ah, mano É de novo Vocês viram, né O ataque máximo Eu não consigo Vai fugir Sabia Vamos Tem que ser assim Vamos equipar isso daqui Eu não sei o que eu que pense Foi esterco Ou foi Bagulhete Porque a gente está gravando aqui Então eu não consigo ver O que eu equipei Eu acho que eu não vou nem usar Porque provavelmente não é lampejo Deve ser esterco Porque tem seis Lampejo eu não estou afim Agora É, esterco eu não estou afim Porque senão eu vou separar eles E eu não estou afim de sair procurando Então a gente vai assim mesmo Os dois estão juntos Bom, garotão A gente vai assim mesmo O outro subiu Provavelmente o outro É o outro lá O que já tinha fugido antes Esse daqui deve ser o que acabou de fugir Nossa, legal Vamos Vai, vai, vai Ah, que merda Ataque já é Vai Inçou Ah não, mano Esse ataque Se você não acerta Ele não continua Isso aí já é Cremeu o chão Volta Recupera, recupera, recupera Meu querido Recupera De novo Já recuperou, mano Ah não Cara, já está nada Nossa, sim Você viu, né Eu tento pesurar ganho aqui Os pernilongas Me captando Tá calor, hein Ah não, mano Volta Vez Hoje Más Az De novo Eu Eu Ah, tá mudando. Nossa senhora! Vai! Ai, mano, para. Caiu por quê? Será que eu tô com a atingador ativo? Mais um. Mais um. Acertei. De novo no caramba. Tira, tira, tira. Agora cê vai tomar. Ai! Um já foi. Bota mais um. Cara, deixa eu pegar os itens, vai. Depois a gente fica farmando, depois dá para vender. Porque o uragano nos itens não precisa no momento, então... É suave, tá ligado? Os efeitos aqui do nosso poder aqui não acabou ainda não, né? Provavelmente não. É, não acabou ainda. 1.326. Na verdade, tá diminuindo. O bom é que quando fica com agitador ele vai para 1.500 de ataque. Nossa, o negócio fica muito bom. Agora tem um outro garotão aí que tá brisando. E aí, o orotão. Nossa, eu quase tomei, né? Tipo, isso. Deixa ele brisar, isso. Continua brisando. Isso, vai para baixo. Nossa senhora, isso foi ruim, hein? Isso deu mal, hein? Ah, mano, para. Deixa o agitador. Ele vai me acertar. Nossa, com o agitador e com o poder máximo. Nossa, nossa, que delícia. Nossa, nossa. Nossa, eu tirei quase nada. Mas, espera aí. Ah! Pô, mano. Volta. Dá para resistir a mais ataque. Não, mas não é muito zica, mano. Ah, Deus do céu. Vai vir para cá. Vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá. Nossa senhora. Tio Sam, você está tirando, hein? Nossa, cara, que não aconteceu com você. Você caiu por quê, garoto? Você vê que eu nem me preocupo muito com a vida, né? Você viu que já recuperou. E a armadura em si, ela dá bastante defesa. Então, vai fugir. Seu merdinha. Vai, 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 vai. Vou fazer isso daqui já, que não adianta nem eu deixar. Vamos usar esse 1 mega poção, porque eu não sou louco. Com esses caras aqui, só a poção já basta. Ele foi dormir. Ah, cara, eu ia... Meio que acabou subindo. Nossa, eu vou conseguir carregar pela primeira vez. Esse é o cacete, tio. Pronto. Volta. Vai. Vai. Vai nesse combu. Nesse combinho, vai. Aí ele vai levantar. Acertei. 2 de 120, tá bom. Vai, escorrega. Nós, garotão. Ih, morreu. Quanto? 15 minutinhos pra matar 2 uragãs, hein? Rapidão. Na verdade, não. Acho que demorei bastante até, sei lá. Vamos ver, garotão aqui. O item que eu sempre quero e nunca tenho, né? Na verdade, eu acho que nem é. Nem consegue com eles, né? Com esse nível de monstro. Que é o... Não é gema. É o outro material. Só que eu não lembro o nome. Os pedaços de lava é raro, hein? Esse item é raro. Espinho de atirador. Tiradeira. Deixa eu pegar uns itens aqui, enquanto tem tempo ainda. Mineiro de carbalita. Mineiro de dragão veio. Dragão nita, oxe. Dragão veio. Acabou, João. Acabou. Provavelmente a gente vai passar pro ranking 47. É, 57 agora. Vamos ver. Botava um pouquinho. Cara, se você me perguntar assim, por que você não deixa a... Do Tchino 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 no mestre. Porque essa armadura do Nero Gigante, ela dá muito ataque. 46 mil. Eu usei o Vale, tá? Pra gente duplicar. Nossa, eu pensei que ia passar de ranking. Nossa, falta muito ainda. É zoado, hein? Você chega no ranking alto e depois fica passando de nível. É difícil. Percebeu, né? Ai, meu Deus. Galera, então a gente vai finalizando por aqui o vídeo. Fiz esse evento só pra gente trazer um pouco diferente aí pro canal. Faz tempo que a gente não traz vídeo, né? Porque eu tô querendo... Eu tô esperando lançar algumas coisas novas aí que eu tava querendo gravar. Então... A gente só trouxe aqui pra dar uma variada, beleza? Agradeço a audiência de vocês aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Obrigado, um abraço, tchau.